E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fagner de Top Games e hoje eu não vou ser mais uma gravação de 4Wild Assault E galera, no vídeo de hoje eu quero estar passando dicas aí pra vocês de quais melhores armas aí pra você estar comprando aí, na minha humilde opinião aí, no modo Bomb Defuse aí, iniciais E cara, pra vocês irem se mantendo e também dando dicas aí de como tá agindo aí no modo Bomb Defuse, beleza? Então galera, já vamos partindo aí já pro dedão dele se não gostei, já vou abrir essa caixinha pra ver se vai vir uma carambite e óbvio que não veio, enfim E galera, também galera, só pra dar uma reforçada, lembrando aí que o Clãs de Top tá fazendo recrutamento Eu vou deixar aí mais uma vez nos comentários fixados aí os contatos dos ADMs, você pode chamar qualquer um deles aí pra tá entrando em contato Que eles já vão tá marcando com você aí os testes pra você tá entrando, beleza? Então galera, é simples e fácil, é só chamar aí pra você tá fazendo parte aí do Clãs de Top aí Passando nos testes você vai fazer parte aí da Elite do G-Top, beleza? Então chega de enrolar e vamos achar uma salinha Bomb Defuse aqui pra gente tá fazendo aí o nosso treinamento e dando umas diquinhas aí pra vocês Aqui tem uma... com certeza não vai bombar Ó, o que que eu falei, véi? Sempre assim, quando tá faltando um, o cara vai entrar, o bagulho não vai, véi Cara, vamos aqui... vamos aqui no... não, isso aqui não é Bomb Defuse, aí no Pablo Littar aqui Ó, Clã 4R, vamos participar aqui desse treino contra geral aqui e já vamos dando dicas aqui invadindo um treino aí de um clã Vamos aí, salve pro clã aí F4, acho que é F4 Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui qual é o clã que vai tá aí na sala Não tá vendo aqui? E cara, já caí no time que tá perdendo, normal FZ, cara, só tem FZ aqui Acho que é FZ, véi, o nome do clã Salve pro clã FZ aí, então E galera, já vamos tá aqui, ó Olha só Esse corredorzinho aqui, galera No início aí da ronda aí já é uma... já é uma porqueira, véi Tu tá saindo aqui nele, tá ficando aqui Porque, cara, granada é... 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 é tensa Se tu tomar granada, tu vai tá tomando um jabiraco O melhor de fazer a defesa aqui quando você for CT e contra-terrorista O cara jogou bem, véi Mitou aqui, mano O melhor que você tá fazendo aí É você tá... indo onde eu vou mostrar pra vocês ali Depois ali na... quando acabar a rodada aqui É uma das melhores partes pra você tá fazendo a barra de defesa Depois eu vou tá mostrando aí de boa pra vocês Vamos tá acompanhando aqui, vamos acompanhar o Resident Vamos ver se tem algum hack aqui no meu time Bom, dos que tão aqui, pelo menos hack de munição não tem nenhum, véi Pelo menos isso Nino Oliveira tá 3 contra 3 Vamos, meu filho, vamos, Brian Koch Vamos, Brian Koch E eles plantaram a bomba, véi Isso aqui que é o importante, véi Não avança Quando você for contra-terrorista Pra você que é iniciante aí e não sabe Contra-terrorista é quem tá de azul E salve aí pro Entai aí O do clã On Fire E tamo junto Vou tá aqui Salve, mano Só treino Como eu tava falando Como você for contra-terrorista aí do time azul Você não avança, galera Não faz avanço Apenas faz defesa, ó No meu time acabou de levar Já entrei dando sorte, véi Já entrei dando sorte pra galera Ih, defusada Boa, time, boa Você só faz defesa, véi Ih, cara Um salve pro On Fire Do clã On Fire O Entai tá mandado salve E aqui, galera Quando você tiver uma quantia boa de grana Aqui, ó Pra fazer a barra de defesa Você precisa de precisão, véi Eu vou focar em precisão Aqui Eu vou focar na Tem mais dano Na fal Aqui E uma fragmentação E aqui, ó Já vou mostrar pra vocês aqui O primeiro lado que você tem que Que é o mais importante pra você tá fazendo barra de defesa Aqui, ó Time azul Aqui, galera, ó Nessa parte aqui Só fica aqui, ó Aquele lá já fez um erro, véi Na minha opinião ele fez um erro Porque ali se sair dois ali Já vai ficar ruim pra ele, véi Com certeza não tá levando O On Fire foi derrubado Vão ficar aqui, ó Se deu a cara aqui, véi Vamos pegar e tá levando Aqui Ó Um tá fazendo a defesa da minha costa ali Cara O cara tá dando um apoio Então o cara já tem noção de jogo E a gente vai fazer a nossa parte aqui Fazendo essa defesinha aqui A bomba já foi derrubada Ela tá no chão Então só aguardar aqui Se vai aparecer alguém Cara É chato ficar camperando É chato Mas não adianta A parte do contra-terrorista É isso aí Fazer barra de defesa Se for pra cima O cara toma na jabiraca, véi Ih Vamos ficar aqui, véi Não vai aparecer aqui nada Vamos ver aqui Vamos ver aqui Me senti Você parece um corredor Não Cara Não deu, véi Não deu Eita Tomei na jabiraca Cara X1, véi Vamos, Brian Costa Contamos contigo, meu filho Vamos aqui Vamos ver o que o Brian Costa Vai fazer Do clã KSE Salve pro clã KSE Só vai, vai, vai Só vai E foi, filho Boa, Brian Bro Boa, mano Boa Vamos tá voltando aqui Aí Agora eu vou pegar uma arma de mais precisão Vou pegar a M4 E naquela parte que eu mostrei pra vocês Lá pra fazer a barra de defesa Lá não saiu nenhum Não Deixa eu ver aqui Daí eu vou ficar zerado A granada eu já tenho Não Eu fui derrubado Tô viajando Vamos pegar aqui Mesmo assim a M4 Só aqui E vamos partir pra corrida lá Pra dominar aquela parte lá Como eu falei pra vocês Então partiu Não tomei dano ali na passada Tá de boa Ali no meio, galera, ó Aquele meio ali, ó Nunca fica ali como ele tá Ó Ali pra você tomar um tiro ali É facinho, facinho, véi Pra você já tá caindo na primeira ronda Na primeira No início da partida Então aqui, ó Vamos voltar aqui pro foco O Brian já invadiu ali Se derrubarem o Brian Eu já sei que Que ali vai tá dominado, ó Cara, meu time tá caindo, véi Meu time tá caindo Como o Brian invadiu por ali Eu vou tentar vir por aqui pelo meio, véi Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ó Como o Brian invadiu E ainda não foi derrubado no mapa Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui Não Não Vou voltar pra lá que vai sair, gente Ah, vai sair, galera Partiu Peguei a faca pra dar uma corrida aqui De novo Aqui Vamos voltar 3-3 Cara, vou ter que Vou ter que dar a cara aqui no meio Vou ter que dar a cara aqui no meio Fazer diferente Eles vão fazer plantação de bomba, véi Vão fazer plantação de bomba Não vai ser lá Vai ser no B, véi Olha lá Vai aparecer Foi, meu filho Foi Boa Vamos lá Que virou X1 Ele vai plantar bomba Vamos, vamos, vamos Vamos partir Cadê, 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 cadê Cara, veio Pô, mandaram ir B, véi Mas pior que eu vi lá O cara tava no B, véi Agora vai ser tenso É muito longe aqui, mano Foi Partiu Foi, foi, foi Corre, 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 filho Corre, Beg Meu Deus do céu, Beg Meu Deus do céu, Beg E foi, véi E foi, filho Boa Por isso que eu gosto da M4, galera A M4 tem uma precisão excelente E ela tem muito pouco recoil Ajuda demais a fazer o foco de mira aí É uma arma cara, com certeza Mas Ela compensa aí o valor Na moral, véi Vamos pegar aqui agora Uma fragmentação Só fragmentação E vamos guardar aqui, véi O mais que eu vou pegar aqui, véi Uma pistola Pegar deserto pra se precisar aqui E vamos voltar pra lá Partiu Ó Já comecei uma virada aqui Não perdemos nenhuma depois que eu entrei Vamos ver aqui Voltar aqui Jora, Game foi derrubado Cara, só tem dois, mano Só tem dois, só tem dois, só tem dois Não, vamos vir por aqui Eles vão ir pelo B, véi Vão ir pelo B e vou pegar pelas costas Vou pegar a costa, vou pegar a costa Boa, 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 boa Já ia pegar pro costa Porque era certo que ele ia ter que ir pelo B Pra poder pegar a bomba Agora Mudou aqui A fase da pistola E cara, vamos pegar aqui A deserto Cara, não adianta Eu tô falando da deserto Então eu vou ter que pegar a deserto Vamos aqui E agora aqui, galera Dica Principal, Gui Quando você for Terrorista Tenta invadir sempre junto, véi Sempre tenta invadir junto Pra poder fazer a plantação da bomba Invadindo em massa Ajuda demais Ó Mais um de deserto Partiu ali Caiu, véi Cadê, cadê, cadê Foi Desertona no peitaço Vamos voltar aqui Costa, costa, costa Costa não Não Não, vamos por aqui Nenhum aqui, não Vamos por aqui Vamos plantar bomba Vamos plantar bomba Plantar bomba E fazer barro de defesa Aqui, ó Vamos só defender agora Tem um, tem um Eita, boa Boa Cara, não atirou, véi Não tá atirando Cara, não tá atirando, véi Eu apertei e não tava atirando, véi Cara, deu uma bugada aqui na minha tela, mano Cara, apertei, apertei, apertei E não Cara, ali era AHS Facinho, facinho, mano Facinho, facinho Cê é louco, véi Que porqueira Vamos, Tim Vamos, Tim Só segurar E boa O cara tá derrubando só na desertona Desconde, só desconde, só desconde Boa, Brian Brian joga pra caramba, mano Joga pra caramba mesmo E o Nino Aproveitou aí E já levou E eu tô com a bomba agora Agora aqui, galera Vou fazer o foco aqui Vou poder Vou conseguir Vou conseguir Vou pegar aqui AK-47 E o Helmut Kavelar Sempre tenta pegar Uma arma boa E o Helmut junto Isso aí ajuda demais E vamos junto aqui Agora aqui E um salve aí Pro Nino Oliveira Aí do KS Tamo junto E partiu Eu gosto de vir por aqui, galera Fazer essa jogada aqui Gosto de vir por aqui O cara tem toda a visão Já tem um aí embaixo Não tem Um aqui Se aparecer daqui A gente leva Se aparecer de lá A gente, ó Eita, pô Tá ali Vamos partir pra cá Deixa ele ali Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Porque lá como já me tirou um dano Já ia ser ruim pra me tá levando Vou partir que nem um louco aqui Meu papel é em plantar a bomba Vamos plantar a bomba Aqui Sempre tenta esconder Pra poder plantar a bomba, galera Aqui, ó Plantamento da bomba Nunca fica dando a cara ali assim E, ó Depois que tu plantar Vaza Vaza na moral Foi, levei Ele não viu chegar Escondei, escondei, escondei Tem só mais um Vamos vir por aqui E foi, velho Delícia Era certo que ia vir por cima ali Porque ele viu Tendo derrubado por baixo ali Então ia ser GG Acabamos levando aqui Bom, agora aqui, ó A gente já tá com o Kevlaro Helmet Agora vem a parte das granadas Importante, galera Pra quem é terrorista Fragmentação e smoke Com certeza E vamos pegar aqui também Uma pistola aqui Pra se precisar Então, partiu E vamos sair daqui Os caras já tá geral de sniper Isso aí não pode, mano Isso aqui não pode, ó Ó, geral de sniper Não rola, velho Não rola Cara, e bugou a bomba Bugou a bomba Vão ter que levar o time todo Bugou a bomba Infelizmente Vamos pegar aqui a granada Então vamos vir por aqui Ó Tem um lá em cima Tem um lá em cima Um lá em cima Um por aqui Vim na manha Se aparecer aqui A gente leva Não tem nenhum ali Só tem mais um Vamos tá vindo aqui Será que ele vai tá aqui? A gente vai ter que A gente vai ter que derrubar ele Que não tem plantação de bomba Então Vamos caçar o cara agora Vamos ter que caçar ele Pra eu derrubar Com certeza ele vai tá escondido Pra esperar acabar o tempo A gente já viu que a bomba bugou E acabamos levando de boa E olha que skinzinha Delícia dessa casa É louco, meu filho E cara 7x4 Olha a virada Pré-histórica Que não é histórica Isso aqui é pré-histórica Que a gente deu, mano A gente tava perdendo de 4x0 Deixa eu ver Só pra não dizer Vamos pegar uma flash também Só pra Pra ficar aqui no caminho E agora Vamos tentar dar umas rajadinhas Não, tá geral aqui, véi Os caras dão um Tem um rack lá Que tá com alguma M98 Ali já detona com o cara Então vamos aqui O cara avançou pelo meio, véi O cara dá bomba Tem que avançar junto, véi Tem que avançar junto Levei, boa Boa Tem um ali em cima Tem um ali em cima Só mais um Deve tá aqui Deve tá aqui em cima, véi Não, vamos por aqui E boa Bevemos 8x4 Delícia, véi Olha que skin linda, meu Cara, eu nunca já ia fazer skin E agora aqui não tem nem o que a gente fazer, véi É só pegar E partir pra última, que sim O time já vazou da sala Até desacreditar agora, mano Ih, cara Foi GG Agora vou mostrar uma dica aqui Pra ir pelo meio Aqui na última ronda, que sim Que é a seguinte Você pegar E encher de tiro, que sim E pegar e esconde E espera, véi Pode esperar Espera Só ficar esperando Depois que Que der um bom tempo ali Tu vai dar uma analisada Se não vê ninguém, véi Ó, lá tem um Faz É só tu vir correndo aqui, ó E vir aqui, ó Dá pra te pegar e vir pra cá E esperar também Aonde tu vê que o time se abriu Você vai e parte pelo centro ali Que com certeza vai ter um ou dois Lá naquela parte de cima Lá fazendo a defesa da porta É só tá levando E galera, fiquei 6 barra 2 aqui Tá ótimo Espero que vocês tenham gostado aí Das dicas E cara Não esqueça de tá enchendo o like aí Pra tá ajudando o canal E vamos conferir aí o parceiro aí O brasileiro gamer Que o cara é mito demais Joga muito O canal do cara é muito top Tá crescendo Tá decolando Então vale muito a pena O canal também do bosque gamer aí O cara Cara, sem palavras O cara joga pra caramba também E na moral E lembrando galera Se você quer fazer parte aí Do clã de top Do forward assault Vai tá aí nos comentários fixados aí O contato dos ADM É só você tá pegando E tá entrando em contato aí Que eles vão tá marcando o teste Com vocês, beleza galera Vão tá levando Tentar levar um aqui pelo menos Ou a primeira roda Só pra acabar esse videozinho aqui Tentar acabar com chave de ouro Vamos ver Vamos caçar Vamos caçar Tentar caçar aqui Cadê, cadê 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 os caras, velho Os caras sumiram, velho Lá tá, lá, tá lá Esse é o defeito da desert Esse é o defeito da desert Grande defeito Vamos tentar enganar eles Pensar que vão vir por ali E foi, velho E acabamos com chave de ouro Defusão Mas não levei ninguém Mas pelo menos Vou defusar a bomba de guichinha E bom galera Lembrando Mais uma vez Não esqueça de largar o dedo No gostei Pra tá ajudando o canal Beleza E se você é novo no canal Seja muito bem vindo E conto com você No próximo vídeo Bom galera Então chega de rolar E valeu